É, Livaldo, olha essa investida dos candidatos para conseguir atrair os apoios de adversários, tem sido bastante forte aqui no Piauí, quem é da vez assediada? Pois é, Gorette, e o limite é 2 de outubro, o dia da eleição, o limite é esse, daqui até lá muita coisa pode acontecer ainda. Mas a recente adesão ou a confirmação de adesão envolve uma vereadora de Teresina, Tanandra Sarapatinhas, do Patriota. Ela ontem, ela que integra a bancada aliada ao presidente da Câmara, Jeová Alencar, que é candidata a deputada estadual pelo Republicanos, ontem ela foi anunciar apoio à candidatura de Joel Rodrigues, o mesmo caminho seguido por Jeová Alencar ainda na pré-campanha. Chegou lá, anunciou apoio a Joel Rodrigues e logo em seguida anunciou apoio a Silvio Mendes. Esse caminho parece ser o mesmo de Tanandra Sarapatinhas, que ontem declarou apoio ao candidato ao Senado pelo progressista Joel Rodrigues e aí aparece na foto ao lado também de um dos coordenadores da campanha majoritária da Aliança União Brasil-Republicanos e PSDB, do União Brasil-Progressistas e PSDB, Luciano Nunes. Esse apoio quebra um pouco já aquela estrutura prometida pelo governo ou trabalhada pela aliança da situação que estabelecia um apoio na Câmara Municipal de Teresina de 22 dos 29 vereadores. Tanandra Sarapatinhas, ela estava assim meio que independente, transitando aí dos dois lados, mas chegou a acenar para um apoio, uma presença na campanha de Rafael Fonteles, por exemplo, e agora ela começa a migrar para o palanque oposto, anunciando inicialmente apoio a Joel Rodrigues, mas eu não tenho a menor dúvida, será dentro de poucos dias também feito o anúncio em outro ato, com certeza, ao candidato oposicionista Silvio Mendes. E essa articulação na Câmara, pró Silvio Joel, tem aí o aval, o trabalho, a articulação direta do presidente da Casa, Jeová Alencar. Enquanto isso, o candidato da situação também tem buscada das ondas. Não para. Olha, os evangélicos têm assumido uma posição de destaque nesta campanha. As várias manifestações religiosas deste segmento têm aí um papel de influência, tanto na eleição presidencial, como também na eleição estadual. Eu lembro bem da adesão do começo da semana do deputado Jesse Valdezaías, que é do Republicanos, mas tem uma forte ligação com a Igreja Evangélica, que aderiu ao candidato Silvio Mendes e ao candidato Joel Rodrigues. Na sequência, entrou em campo Rafael Fonteles, Regiane Dias e Cícero Magalhães. São candidatos do PT à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. E se reuniram com pastores de diversas religiões evangélicas, Goretti. Inclusive, realizaram uma plenária, plenária evangélica pró-Rafael e Wellington. Eu não diria que foi uma resposta, mas uma manifestação, uma investida do lado evangélico da aliança da situação na sucessão estadual piavense. Livaldo, nós vamos adorar a agenda dos candidatos, né? Ah, vamos sim. Vamos lá, quem então? Candidato Coronel Diego... Perdão, Gustavo Henrique. Vamos começar pelo Gustavo Henrique, do Patriota. Oito horas da manhã, vai estar em Barras, dez horas, Batalha, meio-dia, Esperantina, duas horas da tarde, Cabeceiras e às quatro da tarde, em José de Freitas. Próximo candidato, Rafael Fonteles, do PT. Às três horas da tarde, Caminhada, em Milton Brandão. Então, às quatro e meia, em Pedro II e às sete horas da noite, ele vai estar fazendo comício no município de Altos. Silvio Mendes, do União Brasil, Caminhada, na Zona Leste, no bairro Planalto Uruguai, agora pela manhã, em reunião com lideranças políticas depois. Próximo, é isso por hoje? Perdão, à tarde nós temos entrevista, né, Silvio Mendes, gravação do programa eleitoral e debate, participação em debate, em seguida, no Sindicato dos Médicos, aqui do Estado do Piauí. É isso aí, agenda cheia. Agenda cheia, movimentada e promete ser assim até o último dia da campanha, no dia 1º de outubro. É isso, Elivaldo. É isso, estamos aí há um mês, praticamente, do dia da eleição, né, com 31 dias nós teremos o desfecho da sucessão estadual no Estado do Piauí, como também da eleição que vai compor a Assembleia Legislativa e a bancada piauiense na Câmara Federal e, naturalmente, a eleição para o Senado piauiense. Obrigada, Elivaldo, e até amanhã, né, você confere outras informações da Elivaldo sempre no Cidade Verde. Certeza, até amanhã, bom dia.